Não tem nada a ver isso daqui ao futebol. Não tem tudo a ver. Mas isso daqui chama-se base da vida. Base mundial. Isso daqui se chama base do mundo. É daqui que sai a lei moral. Você que não acredita em Deus. Onde você aprendeu que não pode roubar, de que não pode matar? Qual foi o livro que você aprendeu? Não tem como não acreditar em Deus. E hoje, mais uma vez, eu quero honrar a Deus, a Cristo que morreu por nós no Calvário. Porque mais uma vez, eu estou vivendo uma história onde Deus está me honrando, onde Deus está honrando o futebol. O lugar de Jesus. Mais uma vez, eu estou vivendo isso. Há dois anos atrás, eu caí. Estava no esquecimento total. Quem conhecia o futebol de São Paulo antes da Copa do Cusão? Caramon. você disse bem. No início, ninguém conhecia a gente. Só que essa é a base. É através daqui que eu vivo. Eu não vivo do que eu vejo. Eu não vivo do que eu planejo. Eu vivo nisso daqui. É a base. De tudo. A palavra de Deus. Amém.